Salve, salve, nação, Bruno Negra! Tamo junto e misturado em mais um quadro Opinião aqui no Coluna do Fla, dessa vez pra falar sobre esse mês de fevereiro que mal começou e é muito importante pro ano do Flamengo, agora em 2020. Mas antes de falar mais sobre isso, já vou fazer aquele convite de sempre pra você já dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra todas as notificações e também se tornar membro e participar do Clube Coluna do Fla que tem promoção, tem desconto, tem um monte de coisa legal e você ajuda a gente a conseguir aumentar ainda mais essa família que não para de crescer. Bom, Flamengo agora, nesse final de semana tem um confronto contra o Atlético Paranaense pela Supercopa do Brasil primeira vez que o torneio é disputado no futebol brasileiro reunindo o campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Já na quarta feira que vem, a gente tem o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle e na outra quarta-feira, dia 26 a gente tem a decisão do segundo jogo no retorno da Recopa Sul-Americana que pode também trazer mais um título pro Flamengo. E no meio disso tudo, a gente ainda tem a semifinal da Tazel Guanabara que a gente discuta o primeiro jogo agora nessa quarta-feira contra o Fluminense e a final que provavelmente caso o Flamengo passe, deve ser realizada sem ser nesse domingo no outro, por conta do jogo da Supercopa do Brasil que acontece no final de semana. Ou seja, é um calendário muito cheio, a gente vai escolher o Campeonato Carioca porque não tem nenhum tipo de importância pra gente e nós temos os dois primeiros troféus em jogo da temporada que é a Supercopa e a Recopa. São jogos que, sinceramente, eu não acho que se o Flamengo perder vai ser uma coisa de outro mundo crise na gávea e tudo mais só que são jogos completamente tranquilos da gente ganhar. Apesar de ser mata-mata, principalmente a Supercopa, que é um jogo só tudo pode acontecer mas o Atlético Paranaense fez uma reformulação muito grande no time que foi campeão da Copa do Brasil ano passado trocou comissão técnica e ainda não se encontrou nesse início de temporada. E tem o Independiente Del Valle que é um clube que, ultimamente, tem conseguido boas participações sul-americanas mas não tem a mesma altura e o mesmo poderio técnico e tático do Flamengo. Então, são dois jogos que dá pra ganhar. Qual que é a vantagem de conseguimos os dois títulos nesse início de temporada? Mostra pra todo mundo já no início que o mesmo pique que a gente terminou a temporada passada nós já estamos começando em 2020. Isso é muito bom porque o Flamengo ele fez algo muito inédito na história recente do futebol brasileiro que foi conseguir manter a base do time campeão do ano anterior mais a comissão técnica. Normalmente, há um desmanche ou há uma mudança muito significativa das equipes. Então, se o Flamengo consegue os dois títulos a gente já arranca nessa temporada mostrando pra todos os rivais que o seguinte a gente está dando um prosseguimento ao que foi feito na temporada passada enquanto todo mundo ainda está tentando encontrar o time. A gente já tem rival nosso demitindo o treinador. Ou seja, a gente está um passo muito à frente em relação aos outros times. Caso a gente perca ou consiga um só título não é o fim do mundo. Faz parte. O Flamengo começou a pré-temporada muito depois das outras equipes por conta da participação no Mundial. Deu um mês de férias pros jogadores. Ou seja, o time está começando agora. Teve uma semana de treinamento pra enfrentar o Rezende que foi a estreia do time. Isso foi na segunda-feira passada. Fez o segundo jogo com o time titular agora no final de semana. Não deve jogar com os titulares contra o Fluminense por conta do aperto do calendário. Então, assim, a gente já vai pra um jogo decisivo sendo a terceira partida talvez, assim, a princípio, completa dos jogadores que são considerados titulares. Isso, em qualquer lugar do mundo, é uma aberração completa. Mas tem um calendário nosso que é uma piada. Então, a gente acaba tendo partidas decisivas sem o mínimo de treinamento, sem o mínimo de condições do treinador colocar a sua cara. A nossa sorte é que a gente manteve a comissão técnica, manteve os jogadores e a gente já tem um passo bem adiantado de estilo de jogo, de forma de jogar, de posicionamento e tem os reforços que têm entrado muito bem. Mas, fevereiro é um mês importante. Se a gente ganhar esses dois títulos, já mostra claramente pra todos os nossos rivais ao longo da temporada que a gente está em outro patamar. A gente está um passo muito à frente dos outros times e eles vão ter que nadar, mas remar, nadar, correr, qualquer adjetivo que você queira utilizar muito pra poder alcançar a gente ao longo de 2020. Concorda, discorda, deixe seu comentário aqui abaixo, vamos debater mais sobre isso. Quarta-feira tem Mengão, tem transmissão aqui no Colômbio do Fla, assim como a transmissão também de domingo. Tá certo? Um forte abraço, saudações do Brunegras e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho